Eu não sei nem uma coisa Mas fica bonito mais, ué O paizinho ainda trago minha Patra aqui no pulso me deixa confrio Tô indo pro bar e mais ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil Sá, não vou pra o cachorro atar no seu Patra aqui no pulso me deixa confrio Tô indo pro bar e mais ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil Sá, não vou pra o cachorro atar no seu Eu tô gritando na pista, meu papo Só quero te comer, mas se fico Só não vai fazer clipe com mais, viu? Sabe o cap? Sei que já ouviu 4K no dentro, bloco e corrente Tá engatilhada, open chat, trinta postura na frente A gente agitou a gente com humildade Sempre cano tá nascido, bruga lá no fap Na loja de gripe, pagou tudo a vista Pensa pequena, se não fosse crepe Ela não me dava, mundo tá te dando Me chamou de linda, só cartão colado Eu tô pique flaco, sou americano Eu tô gritando na rua e ela quer sentar Se você ver aqui, beck tá bolado, corrente Tá parada, trajeta, imagina Patra aqui no pulso me deixa confrio Tô indo pro bar e mais ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil Sá, não vou pra o cachorro atar no seu Patra aqui no pulso me deixa confrio Tô indo pro bar e mais ninguém me viu